Pessoal, vamos falar sobre o presidente da Argentina que sugeriu a criação de um banco central comum aos países do Mercosul, hein? Olha como é que está andando aquela ideia do Brasil ajudar a galera da esquerda latino-americana, né? Essa notícia foi sugerida por Henrique, Receita Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a volta do Lula ao poder vai ajudar não apenas aos corruptos brasileiros, mas também aos corruptos de toda a América Latina, como a gente sabe. O plano do Lula é imprimir reais à vontade, destruir completamente a economia brasileira para ajudar os seus amigos corruptos lá de Brasília e também os amigos corruptos do resto da América Latina, né? O Alberto Fernandes, o Maduro, o cara da Nicarágua e não sei mais quem, né? Infelizmente, essa vai ser a nossa sina agora. Agora, vocês sabem que a tal da PEC da transição está sendo aprovada com 145 bilhões de furo no teto de gastos. Por quê? Por causa do Bolsa Família? Por causa do Auxílio Brasil? Não, lógico que não. O Auxílio Brasil precisa de 50 bilhões só para pagar 600 reais de Auxílio Brasil ano que vem. Precisa só de 50 bilhões. 145 bilhões é por quê? Porque o Lula quer dar dinheiro para os amigos, quer dar dinheiro para os corruptos, quer irrigar a máquina pública. Irrigar a máquina pública significa dar dinheiro para um monte de gente, dar dinheiro para os empresários amigos do Lula, provavelmente para pagar algum serviço que tenha sido prestado aí para o Lula nos tempos recentes, né? Sabe lá que tipo de serviço que pode ter sido feito para o Lula, né? Enfim, o Alberto Fernandes, vocês sabem, a situação na Argentina está caótica. Ele já está totalmente sem apoio na população. E a única coisa que... Ele só não renunciou algum tempo atrás, como a gente explicou, porque ele tinha a expectativa do Lula ganhar no Brasil e o Lula ajudar a Argentina. E aparentemente é exatamente isso que vai acontecer, né? Ele já está sugerindo aqui a criação de um banco central comum ao Mercosul. O que é o banco central? Ele não está dizendo aqui, não está falando aqui em moeda comum, mas no final das contas é a mesma coisa, porque o banco central é quem justamente regula a moeda. Ter um banco central do Mercosul significa exatamente unificar as moedas de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e parece que a Bolívia quer entrar também, o Chile quer... Vai ser uma festa, né? E por que esse pessoal quer entrar no Mercosul? Porque a verdade é a seguinte, o Brasil, bem ou mal, conteve o aumento do tamanho do Estado. Com isso, a economia foi um pouco melhor do que no resto da América Latina durante a pandemia. Então, não é que a gente... Eu tenho certeza que a gente não está numa maravilha, não estamos numa economia excelente, mas pode comparar os números. Estamos muito melhores que os vizinhos aqui perto, né? Então, o que o pessoal quer fazer? Quer ratear isso daí. Vamos dividir, pô. Divide por três isso daí e pronto, né? Ajuda aqui a Argentina, que está quebrada, ajuda os socialistas de lá a tentarem uma reeleição e pronto, né? Fica muito mais fácil. Vão conseguir fazer isso? Tomara que não. Eu acho que não conseguem, não. Vão conseguir a ajuda do governo brasileiro? Certamente. O Lula já está com a caneta ali quentinha na mão dele, vai chegar no início e já vai começar a escrever cheque para os socialistas amigos dele aqui na América Latina. Mas eu acho que Banco Central Comum ao Mercosul não vai rolar. Vamos ver. Tomara que não. Que vai ter gente querendo, vai ter. E, lógico, o Alberto Fernandes quer aproveitar esse momento em que o Brasil e a Argentina, que são os dois principais parceiros do Mercosul, estão do mesmo lado do espectro político, para tentar implementar esse tipo de coisa, né? Parece que o Paraguai não tem problema. Quem não gosta dessa ideia é o Uruguai. Olha que coisa. Quem diria? Logo, o Uruguai, que é o único país aqui do Mercosul, que continua com um governo mais à direita, né? O Lacalle Paul é um candidato mais à direita, ele ganhou as últimas eleições, ainda tem um bom tempo para governar, e está destoando dessa visão esquerdista da América Latina. Inclusive, esse não é o único ponto de atrito entre Brasil, Argentina e Uruguai, né? O Mercosul já está brigando também com o Uruguai por conta do interesse do Uruguai de fazer acordos de livre comércio com outros países. Esse é um dos grandes problemas do Mercosul. O Mercosul é extremamente protecionista. O pessoal fica com essa ideia de, ah, não, temos que proteger a indústria nacional e coisa e tal. Não funciona isso. Esse negócio de proteger a indústria nacional só torna as coisas mais caras dentro do país, né? Mas é aquele negócio. Para os governantes, isso é ótimo. Por quê? Porque, protegendo a indústria local, eles conseguem cobrar mais imposto da indústria local, então enriquecem mais o governo e a população fica na miséria. Mas isso daí é o objetivo do governo, né? O objetivo do governo é roubar a população para enriquecer os políticos, os funcionários públicos de alto escalão e os amigos de políticos do governo, né? É assim que funciona mesmo. O governo é uma entidade mafiosa cujo objetivo é estuprar a sociedade, é roubar a sociedade, né? Enfim, o Uruguai é o que está destoando nessa história. Parece que estão até ameaçando ações judiciais contra ele, porque ele quer fechar acordos de livre comércio com outros países. E, ah, não, no Mercosul não pode. Tem que ser só se for acordo do Mercosul inteiro. E acordo do Mercosul inteiro não sai, porque a Argentina nunca aceita reduzir as tarifas de importação, porque no dia que reduzir as tarifas de importação, a indústria argentina some, porque é tanto imposto que cobram lá que a indústria não consegue fazer. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Aqui no Brasil, se abaixarem as taxas de importação, um monte de empresário acaba quebrando. Por quê? Porque os impostos são tão altos aqui que não justifica, né? O certo seria o quê? Abertura econômica. Deixa quebrar. Quebra todo mundo, não tem problema. O governo vai ficar sem dinheiro, mas isso daí não é o problema. O problema é a população vai estar mais rica, a população vai conseguir comprar coisas mais baratas, né? Esse é que é o importante. É o que eu falo. A economia, o que faz crescer a economia, é troca voluntária, é comprar e vender coisas entre as pessoas. Então, no momento que você tem menos tarifas, tem menos problemas de importação, mais facilidade de fazer negócio, é melhor pra todo mundo. Não é só pro país que tá vendendo, não. É bom pro país que tá comprando também. É bom pra todo mundo. Não tem esse troço de ter que desenvolver a indústria nacional. Foda-se a indústria nacional. A única pessoa que ganha com a indústria nacional é o governo, que pode taxar muito caro a indústria nacional, né? Então, essa é a ideia. O Uruguai tá no caminho certo, o resto do Mercosul tá pensando em mais socialismo. Infelizmente, um Lula presidente aqui no Brasil não é um prognóstico muito bom pra gente, não, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música Música